O momento mais emocionante do campeonato é quando está os dez primeiros colocados na medalhace e aí a regata é muito rápida, muito dinâmica, então muda muita coisa muito rápido. Você está em primeiro e dois minutos depois você está em quarto no campeonato e é bem legal de participar desses momentos. A linha de início é sempre muito tensa, quando há muito vento é muito difícil de controlar o seu voo às vezes e às vezes nós ouvimos muito risco das mulheres na linha de início. Eu acho que o mais crítico nessa classe é a largada, então eu concordo. Eu acho que a largada é o mais crítico. Se você consegue ter um espaço seu e conseguir, mesmo que você não vá para o lado que você quer, mas você conseguir respirar ali depois da largada, você ainda está no jogo. Se você já sai mal, você já começou atrás, só recupera, só recupera. Os voos ficam muito próximos às vezes, às vezes até acalmamos, mas normalmente nós tentamos evitar isso e nós temos regras que precisamos aceitar e, se não, precisamos fazer um turno de penalti. Então, isso faz a corrida mais para nós. Então, nós tentamos evitar as pessoas acalmando. Logo na largada, assim que começou a regata, a gente, errado, a gente bateu num outro barco, num barco alemão e acabou furando, rasgando a nossa vela e a gente acabou quebrando também um pedaço do masto dele. E ele nem pôde completar a regata e, pela seriedade que foi, a gente teve que se retirar da regata, né? Para não sofrer nenhum tipo de penalidade maior. Então, acho que é uma bela forma de começar um campeonato, né? Começou em última, mas agora só melhora, né? De baixo para cima.